É hora de se inspirar e montar uma mesa bem-vinda brasileira. Eu coloco primeiro e você põe depois. Acho que vai ficar bom, né? Lindo. Os talheres agora, gente, talheres. Eu peguei quatro e põe depois. Bora, bora, bora. Tá lindo, Nath. Você tá arrasando. Bora, bora. Vai. Aê, um high five. Olá, meninas. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu sou a Nathalia Candelária. Sou mãe do Pedrinho, decoradora e economista. E crio conteúdo autoral no apartamento 203, que também é um escritório de arquitetura e decoração. Eu sou a Mayara Sá e também amo decoração, amo arte e falo sobre isso há seis anos no meu Instagram, apto61. Hoje a gente tá aqui na loja do West Wing, localizada em Moema. Pra quem não sabe, o West Wing é uma plataforma com tudo que você precisa pra sua casa, pra decorar e viver com bem-estar. E hoje, parece que vamos fazer algo diferente por aqui. Confere, produção. Estou animada. Pra você tá pra ver. Esse daqui é o primeiro cartão que vocês vão ler. E aí, quando eu disser, vocês podem ler o segundo. Tá bom. Você lê o primeiro, eu lê o segundo. Tranquilo. Vamos testar seus conhecimentos sobre gastronomia brasileira. Quem acertar mais perguntas ganha vantagem para o próximo desafio. Preparadas? Posso começar? Pode. Primeira pergunta. Qual desses itens não vai no recheio do acarajé? Letra A, caruru. Letra B, batapá. Letra C, mungunzá. Letra D, camarão seco. Tô em dúvida entre dois. Eu tô em dúvida entre três. Cara, vou na fé e na coragem. Podem nos mostrar? B. E a resposta está errada. É camarão seco, né? Não tem camarão seco. Na verdade, é letra C, mungunzá. Nem sei nem o que é isso. Eu achei que era trollagem mungunzá. Sabia que era uma coisa de comer. Eu só sabia que tinha camarão seco, pra você ver. Você já comeu acarajé? Já, eu amo. Mas não sei fazer. Tem esse detalhe. Pergunta número dois. O barriado é um prato típico de qual estado? Letra A, Amazonas. Letra B, Maranhão. Letra C, Paraná. Ou letra D, Mato Grosso. Nunca ouvi falar. Barreado. Vou chutar. Tô pensando onde tem barro pra fazer o barreado. Eu posso revelar. A resposta certa é a letra C, Paraná. Mentira! Gente, Paraná não tem nada dessas coisas. Tem carne no buraco. Tá muito difícil esse coisa. Vamos ver se agora fica mais fácil. Com que fruta é feito um dos pratos mais tradicionais de Goiás? Caqui, Pequi, Carambola, Cambuci. Podem virar. Acertamos. Muito bem! Agora vocês acertaram. O doce mais tradicional das festas de aniversário do Brasil, sem dúvida, é o brigadeiro. Vocês sabem qual década ele foi inventado? 1920, 1940, 1930, 1950. Em 1920 eu não tinha leite condensada. É uma boa linha de raciocínio. Você tá me ajudando. É isso que eu faço com condensão. Caraca! Cara, eu não faço a menor dessa. Já respondeu, né? Vai na fé. Podem nos mostrar. A resposta certa é a letra B. Você colocou que ano? 50. Não, muito recente. O brigadeiro tá aqui há muitos anos. Bom, agora que já temos uma vencedora, podemos ver o segundo envelope. Parabéns, Natália. Você ganhou uma vantagem de dois minutos de tempo para escolher os produtos do segundo desafio. Obrigada. Parabéns. Obrigada a todos. E o segundo desafio é a hora de se inspirar e montar uma mesa bem linda e brasileira. Pra isso, vocês terão todos esses objetos e decoração que a West Wing disponibilizou. Claro que isso é só aqui na loja, mas são mais de 14 mil produtos disponíveis na plataforma semanalmente. Um produto mais lindo que o outro. Nesse cartão que a gente vai entregar pra vocês tem algumas regras. Vocês terão que escolher os objetos e montar a mesa em 10 minutos. Porém, terão que ficar de pulsos amarrados com os nossos anjos da West Wing. Aproveitem, pois eles sabem tudo da loja. Bom, então nós vamos ter a Magie e a Maria pra ajudar vocês. E agora, então, a gente vai amarrar uma na outra. Lembrando que vai ser uma mesa pra quatro pessoas. Outro ponto também é que a Nath vai ter a vantagem de dois minutos de tempo extra pra fazer essa prova. Preparadas? Sim! Valendo! Mas pega a xícara do pires. Claro. A gente abaixa. Cala, você pegou? Peguei, vamos por aqui. Aí a gente pode pegar esses pratos. Ai que lindo esse, né? Maravilhoso. Acho que a gente pode usar esse verdinho aqui. Ai meu braço. Escolheu a louça mais difícil pra fazer correndo. A gente tá tipo passeando, né? Escrecendo do tempo. Vamos tentar dois lugares com isso daqui. O liso e o estampado no outro, tá? Encontrando a base, agora os nossos pratos aqui. Todos eles estão aqui. Você pega o raso, eu pego o outro. Eu coloco primeiro e você põe depois. A gente usa esse daqui. Aí porta guardanapos. Acho que a gente pode usar esse de bambuzinho. Aí a gente precisa pegar um jogo americano. Será que tem quatro? Tem, né? Esse aqui tem três. Acho que vai ficar bom, né? Lindo. Nossos guardanapos aqui, ó. Os guardanapos. E falta um outro anel desse daí. Segurei lá. Ó, o neutro. Aqui. Só faltam mais cinco minutos. Meu Deus! Agora os complementos, Carla. Não é possível. Vai dar, vai dar, vai dar. Acho que pode ser copo liso. Ah, esses verdes aqui, ó. Ai, boa. Vai ficar super bonito. Pratos. Nada mais brasileiro do que uma cerâmica. Vamos tentar pôr aqui isso. Pro outro lado ali. Só faltam mais três minutos. Os copos estão ali. Nossa. Vai dar calma. Pega dois que eu pego dois. Aqui. Os talheres agora, gente, os talheres. Eu peguei quatro, eu peguei quatro. Então vambora. Bora, bora, bora. A gente pode pôr, tipo, esse peixinho, assim, sabe? Gosto. Pra colocar, tipo, bolo quente, sei lá. Tá. Ainda tem três minutos pra ajustar os últimos detalhes. Isso aqui é mantegueira? Será? Ah, vamos pegar amarelinha. Acho que combina melhor. Jesus! Que peso. Ai, tá lindo, Nath. Você tá arrasando. Eu não tô raciocinando qual que é o lado. Garfo do lado esquerdo. Meu Deus. Faca do lado direito. Colher em cima ou do lado da faca. Isso. Vambora, bora. Vai. Agora a gente precisa dar umas taças. Um minuto. Tempo agora pros últimos ajustes. Isso. Cara, eu acho que agora eu gostei. Tá lindo. E vamos só ver de frente. Vamos. Acho que tá... Tá chique. É, é isso. Yas queen. É isso. Acabei. Ainda suando. Porque não foi fácil terminar essa mesa em 10 minutos. Mas a ideia que eu tive foi fazer o que eu procuro fazer em casa. Mas claro, trazendo os elementos do tema, que é Brasil. Coloquei esse prato mais fundo aqui num cantinho pra parecer mais esse desenho, né? Brasileiro aqui no prato de base. Eu trouxe aqui o meu suplá orgânico, né? Mais neutro. E na outra base que eu tenho um prato liso e um bowl liso, eu trouxe um jogo mais decorado também. Colocamos duas taças invertidas também. O lado que está mais com a base mais básica, uma taça um pouco mais decorada e a outra com um elemento um pouco mais liso. E um jantar delicioso com um prato, sei lá qual que é o seu prato brasileiro favorito, eu faria de sobremesa o brigadeiro. E eu acho que é isso. Gostei. Espero que você tenha gostado também. Vamos ver ali, mas se a gente acha mais alguma coisa... Ah, e uma... Ah, essa aqui, ó. Trinta segundos. Tá alinhada. Tô feliz. Também. Só arrumar aqui pra ficar mais simétrica. Acho que tá bom, né? Tcharam! Tcharam! Ae! Um high five. Obrigada. Eu escolhi essas peças porque nada mais brasileiro do que começar com um bom café da manhã Acho que isso é muito nosso, né? De tomar um café com calma, mais demorado E aí na louça eu escolhi uma louça de cerâmica feito à mão Para vestir a mesa, então, eu escolhi esse jogo americano de algodão E para fazer um mix de texturas, eu coloquei esse porta aqui, um jogo americano, na verdade, em formato de peixe Então eu gosto de que tudo que vai à mesa tenha um toque sensorial, sabe? Que seja gostoso de você sentir ou pensar de onde veio E também escolhi os talheres de bambu Então é uma mesa que tem texturas que são todas feitas e produzidas aqui no Brasil Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada pelo visto de vocês Obrigada a vocês, foi uma delícia montar essa mesa correndo na loucura Mas eu acho que o resultado ficou super bonito, né? Cara, achei que não ia dar tempo, mas foi tão gostoso E tão inspirador também, né? Acho que a loja traz isso pra gente Espero que vocês tenham gostado daí também Conta aqui pra gente o que acharam E que inspire vocês a fazerem mesas postas por aí também Sim Até a próxima Um beijo Tchau, tchau Tchau